1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Dibakar mundur de serangão Mas Aji, ayo Mas Aji Mas Aji, Mas Aji Jangan, Jo, não põe Jo, não põe Jo Soloram adambi no aki Jus se tia sombem no aki Mujer nasu katokalane Jovê nasu katokalane Javan, Jo, não põe Jo Mas Aji Javan, Jo, não põe Jo Javan, Jo, não põe Jo Amor adambi no aki Javan, Jo, não põe Jo Javan, Jo, não põe Jo Javan, Jo, não põe Jo Javan, Jo Cuma sisi que eu não derrima Siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Selalu menggoda, hai-hai menggoda kalbu Buat hatiku bisa selalu Sejak berpandangan, hatiku tak teruang Selalu terbayang, banyak wajahmu sayang Tidak ada asmara Tidak ada, siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Terima kasih Bapak siapa ini Siapa Mohamad Hulu Bapak Mohamad Hulu Luar biasa Habis ini pak Fire Music Sayang Sayang Masih Rindu hatiku, rindu ingin bertemu Tak tahan bila engkau saudariku Datanglah sayang Pengobat hati rindu Kau segala yang dalam kehidupanku Di mana kini engkau berada Di mana kini engkau kiranya Siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Selalu menggoda, hai-hai menggoda kalbu Kuat hatiku Selalu Selalu Siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Apa, masih ada bah Ayo yang punya lagu Dari, dari, dari Saya remus Rindu hatiku, rindu ingin bertemu Tak tahan bila engkau saudariku Janganlah sayang Pengobat hatiku Engkau segalanya dalam kehidupanku Di mana kini engkau berada Di mana kini engkau kiranya Siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Selalu menggoda, hai-hai menggoda kalbu Membuat hatiku bersama silamu Siapa sih kamu, hai-hai siapa kamu Sudah Bapak Sudah Bapak Sudah Bapak Ayo, quando vai já sair Tadam 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 Semerilah suratmu Kurisan Njasan Tadam Ku rasa Degan Tadam Membuat Aku Tama Mei N容易 Kejar I Menemukan Berah Melirai U Su Semerilah Suratmu K Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. 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 Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. 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 Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. 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 Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Aduh, tá, tá, kum surim de tuar Nih, sampean, kula gepikan Kau gawa, nimpi, 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 disanjani Gawet, uro, bri, mali Tata, tono bae, niat, depan mata Padahal ora ganteng-ganteng sepira o 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